E aconteceu neste final de semana a Expo Queijo Brasil 2023 em Araxá. Este foi o primeiro concurso internacional de queijo genuinamente brasileiro, já que todo o método de avaliação foi desenvolvido por especialistas do Instituto de Laticínios Cândido Tostes, ligado à Epamig. Mais de 400 produtores do Brasil, Canadá, México, Suíça, Itália e Argentina passaram pelo crivo de 200 juízes. Ao todo, 1.320 peças de queijos foram divididas em 50 categorias em cada mesa. Cinco jurados juntos experimentaram os produtos diferenciados apenas por um QR Code. Piuí foi representado com 99 peças de queijo, concorrendo em diversas categorias. E cinco produtores trouxeram alguma medalha para o nosso município. O queijo Barão da Canastra ganhou seis medalhas. Foram duas medalhas de ouro, uma na categoria queijo de leite de vaca, cru, com menos de 30 dias de maturação, com a casca lisa ou lavada, sem aquecimento da massa. E uma na categoria queijo de leite de vaca, cru, acima de 180 dias de maturação, com a casca florida. Nesta mesma categoria, o queijo Barão da Canastra levou um de suas três pratas. As outras duas medalhas de prata foram nas categorias queijo de leite de vaca, pasteurizado, com maturação de 180 dias, com a casca tratada. E queijo de leite de vaca, pasteurizado, acima de 180 dias, de maturação, com a casca tratada. O laticínio ainda ganhou uma medalha de bronze, na categoria queijo de leite de vaca, cru, com maturação entre 91 e 180 dias, de casca florida. Bem, outro laticínio de Piuí que conquistou uma medalha de ouro foi o laticínio Veredas da Serra, na categoria queijo de leite de vaca, pasteurizado, com menos de 30 dias de maturação de massa filada. O Veredas da Serra ainda levou uma medalha de bronze, com o requeijão em barra, na categoria mista, queijo de massa fundida. O queijos do Serjão também conquistou duas medalhas no concurso internacional em Araxá. Foi prata nas categorias queijo de leite de vaca, cru, com maturação menor que 30 dias, e queijo de leite de vaca, cru, com a maturação entre 31 a 90 dias. As duas categorias concorrendo com queijo de casca florida. Bem, outros dois laticínios piuienses conquistaram medalhas de prata. A Vila Caipira, com o queijo trufado de búfala, na categoria leite de búfala, com a massa não filada, de até 30 dias de maturação. E o laticínio Van Ita, com o queijo tipo Golda, na categoria queijo de leite de vaca pasteurizado, de 31 a 90 dias de maturação de casca tratada. Além dos medalhistas piuienses, o laticínio Capela Velha, de São Roque de Minas, conquistou uma medalha de prata na categoria queijo de leite de vaca, cru, com 31 a 90 dias de maturação, com casca lisa ou lavada, sem aquecimento da massa. Bem, o governador Romeu Zema, que é natural de Araxá, esteve presente no evento. Ele valorizou o concurso internacional e ressaltou a importância dos queijos para Minas Gerais. Vamos acompanhar. Queremos que esse evento cresça mais ainda, que sirva como uma janela para o Brasil se tornar um grande produtor e referência na produção de queijos que nós temos. Porque quem entra aqui e experimenta os queijos de outros países e os nossos queijos, percebe que nós não ficamos nada a dever a nenhum queijo da Europa, principalmente, ou de qualquer origem do mundo. Então, nós queremos e temos condição de ter os melhores queijos, valorizar aquilo que Minas produz tão bem. Nós estamos aqui numa região produtora de queijo, temos aqui o selo de origem de Araxá, da Serra da Canastra, que está aqui ao lado. No Triângulo Mineiro temos queijos também. Então, na minha opinião, faz todo sentido que o evento permaneça aqui.